Olá a todos, meu nome é Carla Alexandra Ferreira, sou docente do Departamento de Letras da UFSCar nas áreas de língua inglesa e suas literaturas e membro permanente do programa de pós-graduação em estudos de literatura PPG Elite, atuando na linha de pesquisa Literatura, Cultura, História e Sociedade e também na linha Literatura, Linguagens e Meios. Eu trabalho, na verdade, com uma pesquisa já há 25 anos, que foi tomando rumos específicos dependendo do trabalho a ser feito. Então, no mestrado, trabalhei com John Updike, escritor contemporâneo norte-americano, falecido em 2009. Trabalhei com a tetralogia Rabbit, de Updike. No doutorado, com o livro Brasil e The Coupe, que é o golpe, a tradução, Brasil ficou Brasil mesmo, do escritor norte-americano. Nesse caso do doutorado, o doutorado se transformou num livro, publicado no dia 21 de março, cujo título é A Leitura às Norte e Sul, as percepções de si e do outro na obra de John Updike. Esse livro fala especificamente da metodologia e da base teórica da minha pesquisa, que é o diálogo entre literatura e sociedade. Então, eu trabalho com o crítico cultural norte-americano Frederick Jameson, que tem no Brasil interlocutores como Robert Schwartz, de quem é amigo pessoal, inclusive, e o professor Antônio Cândido, que trabalham nesta linha, que pensam o texto literário em diálogo com a questão da história, da cultura de uma sociedade. Nesse caso, a sociedade brasileira, africana e norte-americana. Mais recentemente, fiz um pós-doutorado, uma pesquisa, um estágio de pós-doutorado na Universidade da Carolina do Sul, sobre a supervisão do professor Donald Greiner, um especialista de renome em John Updike. E, nesta pesquisa, trabalhei especificamente com a não-ficção de John Updike, o que ele escreveu em forma de ensaios e resenhas para a revista cultural literária The New Yorker, no sentido de verificar se as mesmas preocupações que apareciam na ficção de Updike apareciam também em sua não-ficção. O resultado dessa pesquisa virá em forma de livro a ser publicado no final do ano nos Estados Unidos, em inglês, para atingir um público maior e pensando também em internacionalização. Paralelamente ao trabalho com John Updike, trabalho também com as escritoras do século XIX, as escritoras oito cientistas inglesas e norte-americana, pelo mesmo viés, o viés da leitura política, como proposto por Frederick Jameson no mundo anglófono e por Antônio Cândido e Roberto Schwartz no Brasil, que tem como pressuposto o entendimento de que literatura e sociedade têm um diálogo, respeitadas as suas especificidades, mas têm um diálogo muito entrelaçado. É isso, basicamente. Estou à disposição aqui no Departamento de Letras, Sala 17. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto